Para ela, eu queria te ver um sim luxuoso dos backbobles aqui, explorar um pouco esses meninos que cantam pra caralho, Guto Lopes e Gilles Terales, anos 70, né? Lembra ele, vai. É água, água lá. Eu queria. Eu adoro te amo você. E batalhando um barco. E morindo abandonado. Eu ia com a brilhante pra tudo roubar. A noite vai se abraçar. Eu e você. Eu e você. Sai do chão, puta! A noite vai. Eu e você. Eu e você. Música Música O que é isso? O próximo aniversário do dia É um prazer imenso estar hoje fazendo o show Do dia do aniversário desse cara aqui Eu estava de palmas aqui com o Pedro Esqueda O Sagitário é um foda Brother, eu lembro do primeiro show que se fez comigo Foi no dia 13 de junho, dia especial Eu sabia que ia vir você continuar comigo pra sempre Meu parceiro eterno, um irmão que a vida me deu Esse cara aqui é foda, sou fã dele pra caramba Um grande guitarrista, um grande pessoa, um grande ser humano Um menino de luz, um caralho foda Beto, eu podia passar o show inteiro agora aí Continuando, eu não me escuro pra você Passava ali pra lá, vai te espina, porra, vai te espina A gente vai nos caralho pra caramba aí, nós juntos Vira pra lá, vai te espina A um jeito atrás da vida dos nossos O mestre de bom e de volta No coração, no coração, no coração Música E aí Se inscreva. Se inscreva.